Oi, eu sou Carlos Sotermundo. Estamos chegando no final do ano e final do ano é o momento de nós avaliarmos as nossas conquistas, avaliarmos o nosso trabalho desenvolvido e é também um momento de planejamento. É o momento de avaliar onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos conquistar novos desafios. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês quanto ao que nós já construímos, o que nós já conquistamos e como está o nosso planejamento para o próximo ano. Tudo isso para que nós possamos chegar no momento de Natal, momento de confraternização do ano novo, com muita energia, com muita força e principalmente com muita prosperidade. Quando eu faço uma análise das nossas conquistas, eu procuro refletir o que foi mais relevante. Eu entendo que o mais difícil na nossa vida é mudar um hábito, mudar um costume. Você já pensou em começar a fazer a barba de manhã da forma diferente do que você faz? Você já pensou em tentar começar o seu café da manhã diferente da forma habitual? Tudo isso nós fazemos muito no automático, nós estamos acostumados no dia a dia, assim como a nossa sociedade está muito acostumada a pagar juros por qualquer financiamento. Eu entendo que a nossa maior conquista são as mais de 350 famílias que conquistaram a sua casa própria com crédito totalmente isento de juros. Nós conseguimos quebrar o paradigma, nós conseguimos introduzir uma nova forma de pensar sobre os problemas da nossa sociedade, sobre os desafios e esse desafio, essa quebra desse paradigma foi a nossa maior conquista. Cada uma dessas 350 famílias residindo nos seus próprios imóveis de uma forma totalmente diferenciada, pensando o crédito de uma forma diferenciada e principalmente sabendo que é viável, sabendo que podemos pensar desta nova forma. Um grande trabalho também foi o desenvolvimento da intercooperação com as unidades do consulado da cidadania. Hoje são mais de 150 franquias em pleno desenvolvimento, cada uma dessas entidades muito focada no atendimento da população, apresentando o acesso dessa população para diversos programas sociais. O IPB, Instituto para Brasil, também é uma grande conquista desse trabalho conjunto da FTB com outras entidades sociais. Trata-se de um Instituto totalmente focado na captação de recursos, no desenvolvimento de programas que buscam a mobilização da sociedade civil, das empresas, de governos em programas totalmente inovadores. Outras ações de intercooperação, como o PROEDUC, como o Instituto Soluciona Brasil, são ações muito importantes para fortalecer o terceiro setor como um todo, onde cada uma das entidades colabora com as outras na sua especialidade, nos seus pontos fortes e se fortalecendo também com o apoio recebido. Conquistamos no ano de 2011 a consolidação do nosso modelo. Trabalhamos na elaboração do laudo de sustentabilidade econômica financeira, especialistas que estudaram nossa organização por diversos meses e apresentaram matematicamente a definição do modelo econômico da nossa operação. Fizemos outro estudo muito aprofundado com relação à legislação e foi elaborado um laudo sobre a definição do modelo jurídico, definindo toda a regularidade da operação. Fizemos alguns pequenos ajustes no nosso modelo para atender também de forma ampla todas as definições da economia solidária. Todos esses trabalhos ajudaram no convencimento do Ministério Público de diversos estados que já reconhecem o nosso modelo como um modelo de inclusão social. Prosseguimos com a apresentação institucional da FTB com seus fundamentos e trabalhos já desenvolvidos junto ao Ministério das Cidades, Senais, Caixa Econômica Federal, Secretaria Especial de Direitos Humanos e Banco Nacional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Em todos esses órgãos de governo conquistamos um grande respeito e admiração pelo trabalho totalmente inovador desenvolvido pela nossa organização, mas em especial pelos resultados que nós alcançamos. Esse mesmo interesse de governo hoje se reflete no Chile e China onde já estamos iniciando cooperação. Para 2012 estamos preparados para enfrentar outros grandes desafios. Queremos que o cartão do associado que já atende convênios médicos e convênios da área de comércio, atendam também funções financeiras. Vamos incluir no cartão do associado o cartão do microcrédito. Vamos consolidar a formação dos grupos do Fundo Rotativo Solidário da Habitação. Com isso estamos aproximando os associados para que todos os participantes de um grupo se conheçam e possam decidir sobre as regras que definem a ordem de contemplações. Ainda em 2012 vamos monitorar o avanço das relações com o governo onde já apresentamos uma proposta onde a nossa organização tem a capacidade de entregar mais de 100 mil imóveis dentro de um plano muito sucinto de apoio governamental. Estamos prontos para apresentar o nosso modelo como um modelo de referência no acesso à habitação com a mobilização de recursos da iniciativa privada, sociedade civil e governo. Toda essa nossa reflexão sobre planejamento, sobre estruturação me lembra da história do bambu chinês. Quando se planta a semente do bambu chinês ele fica durante cinco anos, desenvolvendo as suas raízes, se estruturando por uma grande área antes de começar a brotar. Quando brota, vem com muita força e vitalidade. Isso em especial me chama atenção porque em março de 2012 nossa organização estará fazendo cinco anos. em especial para você, associado. Fica aqui o meu agradecimento por todo o apoio recebido, porque juntos nós estamos mudando essa história. Um Feliz Natal e um Fantástico Ano Novo.